Você se lembra do atacante Flávio Caça-Rato? Atualmente com 37 anos, Caça-Rato está de clube novo. No início deste ano, ele estava no Cacerense, do Mato Grosso. Inclusive, ele denunciou uma situação grave sobre o clube. Segundo ele, o clube não pagou salários para os jogadores e nem energia do alojamento. Ele disse que lá só tinha pão e água e sumiram com o dinheiro. Na última semana, ele já foi confirmado na segunda divisão do Campeonato Pernambucano para jogar com o Clube Atlético Torres, de Vitória de Santantão. O time é filial do clube espanhol no Brasil, que vai disputar a segunda divisão do estadual. Caça-Rato ficou mais conhecido no futebol brasileiro depois de sua bela passagem pelo Santa Cruz, onde conquistou dois campeonatos pernambucanos e o título da Série C de 2013. Ele revelou que recebeu uma proposta para jogar no Vasco em 2014, porém, ele preferiu continuar no Santa Cruz. Ele ficou conhecido também por ter roubado o gol do próprio amigo. Que situação!